Quis ser cantor de ópera e até piloto, mas foi a construir carros que a veia artística de Enzo Ferrari se destacou. E como se destacou? Há 90 anos nascia a divisão de competição do emblemático Cavalino Rampante. Modelos para passeio ou apenas para as corridas passaram pelas mãos de grandes estrelas do automobilismo, como Juan Fangio, campeão do mundo de Fórmula 1 em 1956, que brilhou ao volante de um Ferrari DS50, ou John Sertiz, que correu no Mundial de Fórmula 1 de 63, com um 156. Também Allan Poirot deu o que falar na Ferrari, tal como Michael Schumacher. Para celebrar os 90 anos de competição, a marca inaugurou uma exposição no Museu da Ferrari em Maranello, Itália. Uma mostra que vai estar patente até 2020 e que pretende ser uma viagem no tempo, a história da marca, equipa e ainda modelos especiais que marcam as memórias da competição em quatro rodas, como é o caso do Alfa Romeo 8C 2300 de 1932, o primeiro carro a receber o símbolo do Cavalo Negro. Grazie ragazzi, grazie. Forza Ferrari, sempre.